Leitura do Livro dos Provérbios Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do que as joias. Seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto, todos os dias de sua vida. Procura lã e linho e com habilidade trabalham as suas mãos. Estende a mão para a roca e seus dedos seguram o fuso. Abre suas mãos ao necessitado e estende suas mãos ao pobre. O encanto é enganador e a beleza é passageira. A mulher que teme ao Senhor, essa sim, merece louvor. Proclamem o êxito de suas mãos e na praça louvem-na as suas obras. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. No trabalho de tuas mãos, as de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida. E não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Aleluia, aleluia, aleluia. Ficai em mim e eu em vós reedificar, diz o Senhor. Quem em mim permanece, esse dá muito fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho segundo Mateus Naquele tempo Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido os cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi aceitar contas com os empregados. O empregado que havia recebido os cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei. O patrão lhe disse Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi um teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu Servo mau e preguiçoso. Tu, sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou Tirar dele o talento e dar-o àquele que tem dez Porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este serve inútil Jogai-o lá fora na escuridão Aí haverá choro e ranger de dentes Este é o 33º domingo do tempo comum Hoje nós temos uma parábola interessante A parábola dos talentos Quando escutamos a palavra talento Nós pensamos em algo que uma pessoa faz bem Ele tem um talento para a matemática Ela é uma atleta talentosa Na parábola, entretanto Quando Jesus fala dos talentos Ele se refere a uma moeda da antiguidade Cada talento valia uma grande quantidade de dinheiro Na parábola, um homem vai de viagem E confia seu dinheiro aos seus servos Os dois primeiros investiram o dinheiro E lucraram o dobro O último servo tem medo de perder o dinheiro Então enterra-o para mantê-lo seguro O homem está feliz com os dois primeiros servos Mas bravo com o último Isso pode parecer injusto Não estava o último servo apenas sendo cuidadoso? Não, ele foi um covarde E não tentou dar o melhor de si Parece estranho pensar na vida espiritual Como o dinheiro que as pessoas investem Essas duas coisas são escolhas arriscadas Damos algo sem saber se vamos receber algo em troca Deus é o doador final Para ter a vida de Deus em nós Temos que ser doadores como Ele Tudo o que Deus nos dá é um presente E assim precisa permanecer Os presentes precisam ser dados novamente e não guardados É por isso que o risco que os primeiros dois servos assumiram vale a pena Tentar guardar o dinheiro nunca resultará em mais dinheiro Isto é o que Jesus quer dizer quando Ele fala Porque a tudo aquele que tem será dado mais E terá em abundância Mas aquele que não tem até o que tem lhe será tirado Nós tentamos fazer a nós mesmos felizes e preencher-nos Admiramos pessoas que conseguem o que querem Mas as pessoas que dão o que tem estão fazendo o trabalho de Deus Jesus não conseguiu o que queria quando morreu na cruz Ele se entregou a si mesmo A fé é algo que cresce na medida em que você a partilha com outros Você não precisa esperar ser muito especial e fiel para começar Percebe-se a fé como um risco? Porque você pode ter medo do que as pessoas pensarão de você Mas é um risco que vale a pena correr Então, como você pode compartilhar a sua fé? Fale sobre ela honestamente quando houver oportunidade Use um símbolo Reze sem medo em público, por exemplo, antes de uma refeição no restaurante Quanto mais doamos por amor, mais receberemos também Lembre-se de curtir e se inscrever Você também pode apoiar a Catholic Kids Media em Vemno ou Patreon Usando os links da descrição Obrigada por assistir